Para mim, primeiro, é uma alegria ver essas pessoas que compartilharam quadras, seja na base ou Superliga, Superliga B, ver jogando aqui na Europa, ou mesmo Superliga A hoje em dia, tem muitos meninos. Para mim, é uma alegria ver isso e ver, olha, falar aqui para a galera da França, eu joguei com esse cara aí dois anos e meio, eu já vi esse caminho na base. Por exemplo, o Pablo, que a gente jogou na base, ele tentou, e a galera veio entrando e dando forte na bola, eu joguei com ele. Para dar um exemplo, né? Antes de começar a falar, isso é uma alegria para mim. E depois, no meu caso, todo ano, eu tentava vir para a Europa, mas o mercado para os líderes é um pouco difícil. Um pouco difícil, não. Os times aqui na Europa, eu acho que no mundo inteiro, para contratar líderes estrangeiros, é a última coisa que eles olham. Primeiro, contratam o posto, ponteiro, levantador, depois central, e por último, ficam em líderes, né? Claro. E, bom, todo ano eu tentava, assim que acabava a temporada, eu sentava e ficava um dia inteiro assistindo os dois, três melhores jogos que eu tive para fazer vídeo e pôr um vídeo bom no YouTube. Aí, pelo ano, eu tentava e o treinador falava assim, sim, eu gostei, mas eu quero primeiro ver, contratar outros atletas. Aí, beleza, eu ficava esperando, maio, junho, junho, nunca respondia, nunca mandava mensagem. Aí, nesse último ano, aconteceu que eu tenho a sorte de que meu irmão está jogando aqui na França, tem muitos anos, foi a sétima temporada dele. E, eu tentei com o empresário, com todo mundo para vir na Europa, e esse ano, essa temporada, meu irmão conseguiu me ajudar. E, bom, aconteceu tudo, o treinador gostou, assistiu uns vídeos que eu fiz, não só da última temporada, de todas as temporadas. Você falou, olha, você jogou contra o Salas Cruzeiro, você jogou Superliga também no Brasil, a Superliga, a Liga Brasileira aqui na Europa está muito bem valorizada, a galera gosta muito e assiste muitos jogos no Brasil. Pelo menos, aqui na França, sempre me perguntam, olha, o menino que apareceu em Tapetininga, o Adriano, esse menino é bom, olha, sabe, todo mundo aqui me pede um link para assistir o jogo da Superliga Brasileira. Então, essa é uma coisa boa para o Brasil, que a Superliga Brasileira está muito bem valorizada e o fato de ter jogado no Brasil me ajudou muito para hoje poder estar aqui.